Olá, estamos hoje aqui para mais um debate virtuais com o professor Paulo Emílio Borges de Macedo para falar um pouco da sua tese de doutorado sobre o nascimento do direito internacional. Sou Paulo Emílio, enfim, professor de direito internacional do Programa de Pós-Graduação da UERJ, vice-coordenador do programa, professor visitante na Universidade de Morda, na Austrália, professor visitante na Universidade da Cracóvia, pós-doutor também agora pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. É um prazer muito grande estar aqui com o professor Paulo Emílio, que é meu orientador, enfim, na UERJ, e esses últimos dois, três anos dedicado ao estudo internacional, seja na sua teoria, enfim, de formação, seja na jurisdição internacional, que são os grupos que você alterna, tem sido muito enriquecedores, sinto crescendo muito, então é um prazer muito grande estar com você hoje aqui. Você foi o último orientando do professor Celso Albuquerque de Mello, saudoso, e quem assumiu depois da sua orientação ao longo do processo foi o professor Antônio Celso nessa tese. Conta um pouco de como foi essa passagem de aluno lá da Universidade Federal de Santa Catarina para professor aqui no Rio de Janeiro, enfim, onde essa tese ocupa um lugar muito próprio. É mais fácil explicar minha passagem de Santa Catarina para o Rio de Janeiro. Agora, minha passagem de aluno para professor, eu acho que eu nunca deixei de ser aluno, eu continuo sendo aluno, só que dessa vez eu estou aprendendo do outro lado. Dizem que o professor é um aluno profissional e não quer sair nunca da universidade, eu sou, nesse caso, esse caso é bem verdadeiro comigo, eu nunca deixei de ser aluno, eu me divirto com programas de pós-graduação, eu adoro estudar, eu adoro ler, eu adoro questionar, eu adoro debate acadêmico, que confesso que tem pouco, eu queria mais. Mas, então, eu nunca deixei de ser aluno, eu saí de Santa Catarina para cá porque eu queria fazer o doutorado em Direito Internacional na UERJ com o professor Celso de Albuquerque Melo, que foi meu examinador no mestrado. O professor Celso me aceitou, eu estava com um projeto que não tinha nada a ver com o que eu vinha pesquisar depois, eu estava com um projeto de dogmática internacional sobre limites constitucionais, limites, na verdade, da carta da ONU, a gente fala constitucionais em Direito Internacional, pensando carta da ONU. Limites constitucionais à atuação do Conselho de Segurança numa intervenção. Eu comecei meu projeto aqui, eu me lembro, inclusive, na minha seleção de doutorado, o professor Jacó Dollinger participou da minha seleção de doutorado, ele gostou muito do meu projeto, eu achei muito estranho, porque geralmente ele era o examinador mais pesado, que reprovava todo mundo, e ele dizia assim, olha, seu projeto é muito bom, daí quando ele falou isso eu fiquei muito satisfeito, e dizia assim, mas você promete que vai fazer isso quando entrar? Deu, prometo, e eu não fiz nada disso. Eu resolvi a convite de um professor amigo meu, que acabou saindo o livro de baixo, o professor Aquiles Cortes Guimarães, ele me convidou para escrever sobre o pensamento do Hugo Grosso, e eu estava fazendo, na revisão bibliográfica da minha anterior pesquisa, como que os clássicos de direito internacional viam a ideia de intervenção humanitária. E aí eu comecei a estudar o Hugo Grosso a partir disso, comecei a estudar também os escolásticos espanhóis a partir disso, e lá pelas tantas eu percebi, o que é que eu vou falar de intervenção humanitária? Estou fazendo esse esforço danado para ler esses clássicos, aprendi um pouco de latim instrumental para lê-los no original. O que eu vou falar? Esses caras são tão importantes para falar sobre algo tão pouco, tão pequeno. E aí larguei a intervenção humanitária, o Conselho de Segurança, e resolvi então fazer uma pesquisa que acabou saindo na minha tese de doutorado, que foi, na verdade, eu procurei provar, esse é um nome comercial dela, o Nascimento do Direito Internacional, mas eu procurei provar, hoje já vai fazer 10 anos dessa tese, eu procurei provar que o Hugo Grosso leu Francisco Soares, e isso foi vital para o pensamento dele, porque o jovem Grosso não conhecia, foi o Grosso da Maturidade que leu Francisco Soares, e isso foi vital para o pensamento dele para resolver um problema de fundamentação do direito da agência. Tradicionalmente, se costuma atribuir ao Grosso a paternidade exclusiva do direito internacional. Sua tese desmitifica isso, mostra um Grosso que não é responsável exclusivamente por fundar o direito internacional, mas também tem sua originalidade, enfim, é um Grosso mais equilibrado. Como é que é isso? Fala um pouquinho da origem, enfim, digamos assim, de um conceito de direito das gentes, direito natural e, enfim, direito civil, nesse momento histórico. Essa é uma pergunta muito interessante. Em verdade, o Grosso passou por três ondas de interpretação a respeito dele. A primeira onda de interpretação criou o mito Hugo Grosso, que seria o pai singular de todo o direito internacional, o pai da ideia de direito subjetivo, que é fundamental para entendermos direitos humanos, o pai da moderna filosofia do direito. Você vai ver, por exemplo, entre nós, Miguel Reale, falando isso, que Hugo Grosso é o pai da filosofia do direito. Você vai ver, por exemplo, um John Locke dizendo que ele é a leitura obrigatória para todo homem civilizado. Você vai ver um Jean-Baptiste Avico dizendo que ele é o jurisconsulto da humanidade. Você vai ver um Jean Barberac dizendo que ele foi o primeiro a afastar as trevas do medievo e reacender a luz da razão. Então, assim, o Grosso é sinônimo de modernidade para esses autores. Ele é o sinônimo, é o primeiro autor a resgatar a modernidade, soterrando de vez o pensamento medieval. É claro que essa é uma leitura um pouco mitificadora do homem Hugo Grosso. Ele não foi nada disso. Ele seria a encarnação da Paz de Vesfália, mas ele morre antes da Paz de Vesfália. Então, como assim pode ser a encarnação da Paz de Vesfália? Então, depois, durante 300 anos, basicamente, você teve esse tipo de interpretação. Coisa mais ou menos, um pouco mais de 100 anos atrás, um grande internacionalista chamado Sir Thomas Erickson Holland dá uma aula magna em Oxford, em que ele resolve falar sobre Alberico Gentili como grande precursor do Grosso, dizendo, na verdade, que o Grosso teria sido apenas o discípulo mais famoso do Alberico Gentili. E, a partir daí, começam uma leitura revisionista do Grosso. Uma leitura revisionista, e aí também voltam as atenções para os escolásticos espanhóis, sobretudo depois que, em 1860, se descobre num leilão que a família de Grosso faz, descobre-se um manuscrito de Yuri Preda e Comentários, Comentários aos Direitos das Presas, do qual um excerto dele é o famoso Marilíberum, aí se descobrem referências e referências elogiosas que o Grosso faz aos escolásticos espanhóis. E aí você tem uma série de autores que começam, inclusive, a dizer que o Grosso seria um mero plagiador dos escolásticos espanhóis. E aí você vai ter todo e qualquer estudo de história do direito internacional começando a falar bem dos escolásticos espanhóis. A última, depois você termina essa vaga de interpretação com um livro de autoria coletiva organizado pelo François Pillet, chamado Os Fundadores do Direito Internacional, em que ele diz assim, olha, o direito internacional, ele é fundado por uma sociedade coletiva. Então tem vários autores ali, e o Hugo Grosso daí vira um desses autores. Essa foi a segunda vaga. A terceira vaga, eu diria, começa no século XX, culminando com a famosa tese de doutorado do Peter Hagemacher, um internacionalista suíço do Instituto Suíço de Altos Estudos, que ele escreve a tese de doutorado a Grossos e a Doutrina da Guerra Justa, no qual ele mostra que o Grossos, na verdade, é um grande escolástico. E, bem, não quer dizer que ele seja necessariamente um plagiador. Ele estava num universo intelectual protestante, lendo o que os escolásticos liam, e bem, construindo talvez em paralelo. Foi a partir dessa ideia que eu resolvi escrever a minha tese. O Grossos não é um plagiador de Soares, longe disso. Você tem aquele famoso epítodo do James Brown Scott, que o Vitória seria o pioneiro, o Soares seria o filósofo, e o Grossos seria o sistematizador, o Mércio... Não, isso não é verdade. Grossos e Soares tiveram uma evolução razoavelmente paralela, mas Grossos leu Soares e a leitura que ele fez de Soares ajudou a ele a responder um problema de fundamento do direito das gentes da juventude, que ele não tinha no primeiro livro. Vai ter no Direito da Guerra e da Paz. Mesmo o Soares, que é tido pelo James Brown Scott como o filósofo, ele tem um pensamento peculiar dentro da escolástica. Ele começa a ter uma modificação. Em que ele se aproxima e em que ele se distancia desse pensamento de São Tomás em especial, enfim, da escolástica em geral? O Soares é talvez o autor mais importante da segunda escolástica espanhola. O Bossuet dizia, on va en lui tout l'école. Ele realmente é o cara que engloba todo o pensamento da escolástica. É o maior jesuíta. Intelectualmente falando, é o maior jesuíta. Claro, o fundador da Companhia de Jesus era um santo e por isso os jesuítas o consideram muito mais. Mas, intelectualmente falando, é Soares. Não há sombra de dúvida. Agora, o Soares, ele também é visto pelos escolásticos mais radicais como um grande voluntarista, como um grande pervertedor de Tomás de Aquino. Não é bem verdade. Não é bem verdade. Ele está, obviamente, num contexto pouco diferente de Tomás de Aquino, com preocupações diferentes de Tomás de Aquino. Ele, por exemplo, já está respondendo ao Maquiavel. No livro décimo Delegbus, ele cita o Maquiavel. Ele está respondendo. Ele é o primeiro autor da Contra-Reforma. Primeiro não. Ele é o primeiro grande autor da Contra-Reforma. Ele escreve um livro, cujo título você já vai ver o que é A Defesa da Fé Cristã contra os Erros da Seita Anglicana. Uau! Que é uma resposta ao juramento de fidelidade do Jaime II. E neste livro ele desenvolve, muito antes de... 50 anos antes do Hobbes, A Teoria do Contrato Social. E a Origem Popular da Soberania. Então, assim, temas, inclusive, de direito público, de teoria do direito, importantíssimos. Esse é um autor fantástico. E há quem diga que ele seja um proto-autor liberal. Tem muitos estudos de gente dizendo isso, que ele teria um liberalismo que não desenvolveu, até porque ele morreu no mundo ibérico e morreu no mundo, obviamente, protestante. No mundo protestante, o livro dele foi tão controverso, tão controverso, que foi queimado em praça pública, na França e no Reino Unido. E no mundo ibérico, por conta da perseguição aos jesuítas, Marquês de Pombal, ele falece em Coimbra, Marquês de Pombal constrói um muro em frente ao túmulo de Soares para impedir a visitação. Soares morreu e não deixou legado. Então, um pouco desse trabalho que eu fiz e continuo fazendo é um pouquinho de arqueologia, sabe, intelectual. É buscar, what if, aqueles pensamentos que foram perdidos na história. E é engraçado, porque quando você vai fazer esse resgate, você mostra que, num primeiro momento, Soares teve um certo desprestígio, foi tratado como boi-mudo, como você chama na tese. Mas explica um pouco isso, que eu acho que o contraste com a originalidade do pensamento fica um pouco mais evidente. Isso foi uma anedota que um biógrafo do Soares, chamado Raul Descorrai, conta sobre ele. O Soares nem sempre foi considerado uma pessoa muito inteligente. Ele tenta ingressar na Companhia de Jesus e ele é reprovado pela Junta de Examinadores. Engraçado que a Junta de Examinadores reconhece nele uma profunda vocação religiosa. Ele realmente tinha a vocação para ser padre. Uma coisa que é digna de nota. Agora, a Companhia de Jesus, intelectual desde a origem, não aceita ele. Fidalgo consegue, com as conexões da família, cartas de recomendação e ele entra, goela abaixo da Companhia de Jesus. Mas ele entra na categoria de irmão indiferente. Deixa eu explicar o que é isso. Naquela época, se você fosse se tornar membro do clero, você viesse do povo, você seria um irmão de serviço. Você ia trabalhar, você iria plantar, você iria limpar. Se você fosse um aristocrata, um fidalgo, como era o caso de Soares, você seria um irmão de letras. Ele entrou na categoria de irmão indiferente. Ou seja, se ele não demonstrasse, nos estudos, se ele não demonstrasse aptidão, ele se tornaria o irmão de serviço. A história que o Raul Descorraia nos conta é que ele realmente não estava indo muito bem nos estudos. Pelo contrário, estava indo muito mal. Eu fico imaginando como seria a academia nessa época. E eu imagino os professores discutindo com os alunos. Havia uma interação peripatética muito grande. e fazendo alguma pergunta, os alunos soltando uma piadinha engraçada. E o Soares não conseguia acompanhar. Ficava com o olhar bovino e absolutamente mudo. Porque daí o apelido boimudo. Esse apelido boimudo tem uma certa ironia. A primeira pessoa que recebeu esse apelido boimudo é Tomás de Aquino. Mas Tomás de Aquino era um italianão enorme, barrudo, e avesso taciturno e avesso a controvérsias. Daí boimudo. No caso de Soares, não. No caso de Soares era por causa do olhar bovino e pelo fato dele ficar quieto em todas as discussões intelectuais. E aí os professores tentando ajudar, designam colegas para ele estudar, mas ele era burro, mas nem tanto. Ele percebe que ele está indo mal. E ele vai falar com o reitor do colégio em Roma. E vai dizer, olha, realmente eu não estou indo muito bem, mas eu encontrei a minha vocação aqui. Por favor, não me tira. Eu aceito ser um servidor dos sábios. Essa seria a expressão que ele teria usado. Aí isso desperta piedade do reitor. E ele diz o seguinte, olha, não vamos fazer nada por hoje não. Persevera nos estudos, que isso é importante. E eu vou, essa noite eu vou rezar para que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê o dom da sabedoria. E deu certo. Ele começa aos poucos melhorando. Ele se forma com notoriedade de cultura entre alunos e professores. E em 1605 ele é considerado pelo Papa, em breve, ele é considerado Dr. Exímio Epio da Igreja Católica. O Boi Mundo, nesse caso, também murgiu. E por que ele, e quando e por que ele se torna relevante para o direito internacional? Ele acaba construindo a ideia de um direito das gentes a partir do costume. Enfim, que não é algo muito comum. Exatamente. A ideia de direito das gentes, essa expressão iugéntium, existe desde Roma. Mas com um significado muito diferente do que nós temos hoje. O problema todo é realmente quando é que nós podemos ter um significado de direito das gentes, que não que seja a mesma coisa que nós entendamos hoje como direito internacional, porque essa expressão direito internacional foi cunhada pelo Jeremy Bentham. Jeremy Bentham cunhou essa expressão, International Law, e ele queria dar ênfase no prefixo inter. É um direito entre estados, entre países. Porque o nome anterior, iugéntium, ele considerava ambíguo. E por que ele considerava ambíguo? Porque o direito das gentes em Roma era um direito aplicado a estrangeiros no interior do Império Romano. E se você fosse olhar, os romanos eram péssimos filósofos, se você fosse olhar qual era a fundamentação desse direito das gentes, vira e mexe aparecia ali a reta rácio. Era um direito que você poderia chamar aquilo de direito natural, muitas vezes, ou direito das gentes, ou aquilo era uma porção, o direito das gentes era uma porção do direito natural. Não havia distinção muito clara, aliás, não havia distinção alguma entre direito natural e direito das gentes. A primeira vez que essa acepção direito das gentes é usada como um direito não no interior de um império, mas entre povos, não entre estados. Estados ainda, eu acho que é um pouquinho cedo para nós falarmos disso, mas entre povos, gentes no plural. E algo que tem a ver com o direito natural, mas guarda uma autonomia do direito natural, é Soares e é Gróssios. É a primeira vez mesmo. Nem Vitória fala assim. E também não se confunde com o direito interno, civil. Não, não. Realmente não. Inclusive, o Soares tem uma categoria do jus inter-gente e o jus intra-gente. Quando ele está tratando o direito das gentes, ele diz o seguinte, olha, os autores anteriores a mim, por vezes, confundiam essas duas categorias. O jus inter-gente é o que hoje nós chamaremos do direito internacional, o público, o direito entre os estados, e o jus intra-gente seria uma espécie de coincidência no direito interno dos estados. Olha só que interessante. Tal país trata o problema do casamento entre estrangeiros da mesma maneira que o outro país. É alguma coisa parecida com o que hoje nós chamaremos de direito internacional privado, mas também abrange outros institutos, como o direito à sepultura, que não tem nada a ver com o direito internacional privado. Isso realmente eu acho que foi uma coisa que se perdeu nos porões da história. Agora, é relevante você perceber esse tipo de clareza. E esse tipo de clareza tem porque ele é um autor que sepultou a ideia de império. E com isso também ele acaba vendo esse direito da gente como um mínimo ético, né? Fala um pouco mais como. É, esses autores eles não estão, eles não fazem o que eu chamo de uma guinada voluntarista. O direito das gentes é um direito positivo? Para eles é. Não há sombra de dúvida. Mas, classicamente, o direito positivo seria distinto do direito natural, porque o direito natural provém ou é revelado pela resta rácio, pela razão humana, provém talvez da sociabilidade humana, aí as explicações são diversas. E o direito positivo seria o direito criado pela vontade. Tem, inclusive, o direito positivo divino, que é criado pela vontade divina. Então a gente, por exemplo, cita os dez mandamentos, é direito positivo divino, criado pela vontade divina. Não é direito natural. É algo interessante. Claro que eles guardam, às vezes, uma certa coincidência com o direito natural, mas o direito natural é um direito que não teria um legislador. Para esses autores, o direito das gentes é um direito positivo, mas é direito, não é lex. Não existe lei das gentes. Existe direito das gentes. Isso é uma distinção muito importante no pensamento antigo e medieval, porque isso aqui não é um direito legislado. Existe o direito para Soares, gênero do qual existem várias formas de produção normativa, de produção desse direito. O contrato é uma forma de produção de direito, a sentença é uma forma de produção de direito, e a lei é uma forma de produção de direito. E o costume é uma forma de produção de direito. O fundamento do direito das gentes, o que nós chamaremos hoje de fonte formal, para o Soares está muito claro. É o costume. Claro, os tratados desempenham alguma função, sim, sem dúvida alguma, mas você tem que imaginar que a época dele, início do século XVII, havia poucos tratados. O direito internacional geral mesmo não poderia ser feito por meio de tratados. E a ideia de um tratado multilateral realmente não existia. Então, o costume que tinha que ser essa fonte formal. O costume é relevante, inclusive, para essa leitura que o Gross vai ter. O Gross, ele é um autor, ele não é um teólogo, ele é um jurista, propriamente de formação, embora ele também estude teologia, ele é um teólogo, é um grande teólogo calvinista, o Gross. E ele tem um preconceito com a ideia de, com o costume ser fonte do direito, porque o costume é uma fonte do direito germânico, não do direito romano. Então, é a partir da leitura que ele faz do Soares, que ele resgata, vamos dizer assim, a ideia do costume como sendo, podendo ser fonte do direito da gente, que era um problema que ele tinha na juventude. E o jovem Gross não tinha tanto essa consciência do costume como fundamento, ele só vai ter isso mais maduro quando resgata o Soares. Isso se deve também aos mundos diferentes em que ambos se colocavam? Um com a realidade católica, outro protestante? Sem dúvida, sem dúvida. No mundo protestante, o voluntarismo era muito mais forte. Então, às vezes, até a própria lei natural, e eu estou usando a expressão lei natural mesmo, vai ser explicada como fruto da vontade de Deus. No mundo católico, por sua vez, nós chamaremos que o intelectualismo, que é a posição tradicional clássica, Tomás de Aquino, é que era dominante. A lei natural não vem da vontade de Deus, a lei natural vem da essência das coisas. Claro, Deus é o Criador de tudo, ninguém ali está discutindo isso, são todos teólogos e todos teístas, ninguém está discutindo se Deus é Criador. O problema é se o Deus é legislador de tudo. Para Tomás de Aquino, não. Para Tomás de Aquino, as coisas foram criadas num dado momento, e vamos lembrar o aristotelismo, elas têm um dínamo dentro delas, elas caminham para alguma coisa. Bom, o que regula, a lei que regula as coisas como elas são para o que elas vão ser, é a lei natural. E contextualiza um pouco a história de vida do Gross para a gente entender um pouco mais como que surge, em alguma medida, esse direito da gente. Tem uma história de vida muito impressionante, né? Tem, tem. Da visão de quase um milagre da Holanda, enfim, a prisão... O Gross é um exagero em absolutamente tudo, né? É impressionante. Gross, com cinco anos de idade, ele foi considerado o milagre da Holanda, que você falou, pelo rei francês, porque era um menino que lia de tudo. Foi uma visita que o pai dele fez à corte francesa. Aos oito anos de idade, ele já escrevia poemas e teria traduzido um tratado de astronomia do grego para o latim. Um gênio absolutamente precoce, bem diferente do Soares, coitado. E, aos quatorze anos de idade, o Gross já era doutor em direito por duas universidades. Olha, isso mesmo para o sistema de educação da época era um feito, assim, não era algo simples. E, aos dezoito anos de idade, ele já era o maior jurista da Europa. Incontestavelmente, imagina isso. Aos dezoito anos de idade, você já ser incontestavelmente o maior jurista da Europa. Tanto que ele foi chamado para ser o advogado da Companhia das Índias. O, não um, o. E aí, nessa controvérsia, que ele é forçado a construir uma defesa e, a partir daí, surge... O mar é livre. É a tese do que o mar é livre. É engraçado. Essa tese é muito bacana e está na origem do moderno direito do mar. A tese de que o mar deve ser livre. Muita gente... Essa foi, provavelmente, o livro mais controverso do século XVII. Ele recebeu uma resposta do inglês John Seldon, o mar e claustro, o mar fechado. Ele recebeu uma controvérsia do português Francisco Serafim de Freitas. Ele recebeu uma resposta de um escocês chamado Guilherme de Wellwood. Mas o Grosso se conteve... O Grosso era um tremendo de um polemista. Ele não aguentava uma polêmica. Mas, nessa vez, ele se conteve e não deu resposta para ninguém. Por que ele fez isso? Porque aí vem uma parte da vida dele pessoal. Ele nasceu na Holanda. Foi criado para ser um estadista e um dos construtores do Estado holandês. Mas ele sofreu exílio. Nunca conseguiu voltar. Ele foi perseguido pelo príncipe Maurício de Nassau. Uma coisa interessante, ele fazia parte de um partido político que controlava o poder político. Por sua vez, o príncipe Maurício de Nassau controlava o poder militar. Toda vez que você tem esse tipo de cisão, não funciona muito bem. E aí houve um golpe de Estado ali. Sobre o pretexto de se constituir um núcleo calvinista puro. O tipo de calvinismo que o Grosso professava... O Grosso também foi um grande teólogo. Escreveu 60 livros de teologia. Ele se via como um teólogo mesmo. Ele achava que a atividade mais importante dele era a teologia e não o direito. Ele foi perseguido. Por isso, o grupo dele é o arminianismo. Ele foi perseguido por isso e foi, num julgamento de farsa, jogado na cadeia. E ele foi preso ao encarceramento perpétuo no castelo de Löwenstein. Teve a biblioteca confiscada. Foi aí que ele começou a escrever o The Uribele, o Direito da Guerra e da Paz. Ele teve a biblioteca confiscada e a esposa é que visitava ele toda semana, os amigos emprestando livros para ele ler. E toda semana vinha baús imensos dela carregando baús de livros. Nos primeiros dois anos, os baús eram revistados. A esposa dele era uma católica, inclusive, Maria de Huygensberg. Eu vi pinturas dela. Era uma mulher muito bonita, uma holandesa muito bonita. Mais alta do que ele. Esperança para todos os baixinhos. Se você for muito inteligente, uma mulher bonita e mais alta do que você vai casar contigo. E ela é muito inteligente e apaixonada por ele. Ela concebe um plano de fuga para ele. Nos primeiros dois anos, o baú era revistado. Lá pelas tantas, não mais porque sabia que era livro, que estava ali presente. Aí um belo dia desses, ela faz furinhos no baú, entra com livros e volta com o Grócio. E aí ele foge para a França. Só para você ter uma ideia do tamanho do prestígio dele, quando ele chega na França, simplesmente por chegar lá, o rei francês dá uma pensão por ele estar em território francês. Porque ele é o Grócio. Onde ele passa, as pessoas jogam dinheiro e, por favor, você é o Grócio. Você é ótimo. Então o direito da gente surge literalmente de forma contrabandeada. Exato. E tanto fisicamente, enfim, nesse episódio, mas também ele está escrevendo sobre a guerra justa. E não especificamente para fundar, enfim, de internacional. Mas ali no final ele acaba escrevendo sobre isso. Eu acabei não respondendo. Daí ele tenta em vão voltar para a Holanda. Muito tempo, ele passa dez anos tentando voltar para a Holanda, mas a sentença contra ele nunca é revogada, mesmo após a morte do Maurício Nassau. E aí, então, lá pelas tantas, ele desiste, aceita um dos múltiplos convites que ele recebia para trabalhar, se torna embaixador da Suécia, em França. E aí ele tem uma carta ao irmão dizendo o seguinte, olha, eu li o livro do inglês John Seldon. Não merece resposta. Li o do português, espanhol, na época da União Ibérica, Francisco Serafim de Freitas. Isso eu fiquei com vontade de responder. Mas se eu fizer isso, vou ajudar aquele povo ingrato. Ele ficou doído. Mas fala um pouco desse contrabando, enfim, do conceito de direito internacional dentro da guerra justa. E o que é semelhante, o que é diferente do Soares, enfim, a primeira fase, a segunda fase? O Hagenmarker tem uma analogia que eu acho linda, né? Se considerarmos o direito internacional como uma flor, a doutrina da guerra justa, o direito de guerra medieval, é o seu caule. Eu acho muito bonito e realmente tem muito a ver. É assim, não é a mesma coisa. São coisas diferentes. O Grosso não escreveu um livro de direito internacional. Se você procurar, nem o Soares, se você procurar alguma correspondência, abrir um manual de direito internacional e tentar alguma correspondência com o livro do Grosso ou do Soares, você vai perder o seu tempo. Eles escreveram livros sobre guerra justa. O Soares até não. O Soares tem uma tese sobre guerra e tem um livro sobre tratado das leis, que aí é comentários à Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas o Grosso não. O direito da guerra e da paz não é um manual de direito internacional. É um manual de guerra justa. E ali, vários ramos do direito informam esse direito da guerra justa. Você tem o Ius Tivoli informando o direito da guerra justa. Você tem o direito natural e você tem o Ius Gentium. Perdão, o Ius Tivoli não. O direito eclesiástico também. O direito eclesiástico, o direito natural e o direito das gentes. O direito das gentes é um ramo que informa essa investigação, a doutrina da guerra justa. Tem até uma quarta espécie do poder dos pais, que você fala na tese também, que é bem própria. Não, é que estamos falando em tempos mais botocudos, em que a mulher não contava. Então, quem era cidadão era sempre o homem. E ele teria o poder doméstico, o poder doméstico. Então, é o poder que ele tem sobre seus filhos, sua mulher, se ele tivesse escravos e servos. Essa era a ideia. Então, tem algum direito que reage isso? Tem um mini direitozinho que reage isso. E isso é muito próprio, enfim, dele. Mas essa ideia de ir entrando na comparação de forma mais direta entre o Grócio e o Soares, é que, basicamente, enfim, no Soares, esse direito, digamos assim, da gente seria mais um projeto e no Grócio já uma realidade. É isso? É, eu usei essa expressão, mas eu preciso explicar um pouquinho melhor. Para que serve o direito das gentes no pensamento desses dois autores? Isso aqui é interessante. Ele tem funções distintas. O Soares é um autor que está vivendo a contra-reforma. Ele já presenciou a separação das duas igrejas, da igreja reformada para a igreja católica tradicional. E ele está bastante consciente que não tem volta. Agora, ele sabe muito bem que isso pode gerar um problema muito sério. Qual seria esse problema? Se você não tem uma substância comum, uma substância moral comum, que a ideia de império tinha, que já não existe mais nesses dois autores, o que que impede o relativismo? O que que impede chegar ao relativismo? E aí, essa é a citação, por exemplo, que ele faz do Maquiavel. Ele diz assim, olha, eu estou dizendo que as leis têm algo a ver com o direito natural, têm algum conteúdo ético. O Florentino Maquiavel já diz que a lei é aquilo que o soberano manda. Olha, talvez ele esteja descrevendo muito bem o fato, mas as coisas não devem ser assim. Ele usa, inclusive, essa expressão, devem ser. Parece que antecipando a filosofia germânica, a distinção entre Zayn e Zollern, de séculos depois, o direito não pode ser só isso. O direito não pode ser só a vontade do governante. Isso é um ponto importante mesmo. O direito tem alguma coisa muito mais do que mero poder por trás dele. Então, ele estava muito preocupado com essa erosão da cristandade. Puxa, se nem mesmo no interior da cristandade nós temos agora coesão e podemos conversar entre si, como é que você vai poder conversar e ter o mínimo ético, vamos dizer assim, com povos que não são cristãos. Há aqueles povos na América que estão ouvindo falar sobre cristianismo agora pela primeira vez e ele não é burro, ele é da Escolástica de Salamanca, ele sabe que os espanhóis não estão tratando muito bem os índios. Pelo contrário, eles estão fazendo um belo de um horror. Então, o que vai salvar isso? Então, aí que está a ideia do direito agente. Embora o direito agente seja positivo, como a fonte dele é o costume, ele não tem propriamente um grande legislador universal para isso. Ele é feito cotidianamente em pequenas ações diárias que todo mundo faz, que povos inteiros fazem. Assim é o costume. Ele, então, ele é um direito positivo, mas ele, se a gente acreditar, a gente não pode acreditar que direito positivo e direito natural são interruptores, que hora está ligado, hora o outro está desligado. Existe uma gradação e a boa gradação entre eles é o direito agente. Então, o direito agente talvez esteja no último limite para um direito moral. Por quê? Porque ele está visando o bem de toda a humanidade. Isso aqui é uma ideia muito fascinante. Mas ele tem consciência que esse direito ainda não foi devidamente implementado. O Grosso já acredita, o Grosso não, o Grosso já acredita que esse direito já está acontecendo, porque ele acredita em uma espécie de consenso tácito entre todos os povos, e por isso isso já seria uma realidade. Mas o Grosso não está propriamente preocupado em criar esse projeto de unificação que antes a religião fazia, e muito antes disso a ideia de império fazia, a ideia de império cristão fazia essa ideia de unidade moral, para o Grosso essa unidade moral ainda subsiste, porque o Grosso, nesse ponto, é muito ciceroniano. O homem ainda guarda junto consigo alguns imperativos que saem da sua natureza humana, etc., de solidariedade e unidade. O Soares não tem esse tipo de devaneio, não. Então, assim, eu acho muito interessante essa descrição mais complexa e multifacetada, tanto do Soares quanto do Grosso, porque combina a modernidade escolástica, combina direito positivo com o costume, até que ponto é possível equacionar, enfim, o costume como fonte ou não, que é uma problemática, um desafio, um questionamento do nosso tempo também. Por exemplo, no pensamento do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, isso aparece de forma bastante aflorada, enfim, a ideia de reta razão, na opinião consultiva 16 da corte interamericana, que você cita na introdução do seu livro, esse resgate a um direito da humanidade, a um direito das gentes apoiado nesses fundadores, há um retorno em que isso aflora. Explica um pouquinho melhor como se dá esse retorno e qual a importância, enfim, de resgatar esses autores para, enfim, tribunal de direitos humanos, por exemplo, como a corte interamericana. Isso foi, inclusive, o título do curso da AIA, do Cansado Trindade, o retorno ao jujentium, o novo direito das gentes. No voto ele fala até de um retorno ao jujnaturalismo, de forma expressa. Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui. Bom, antes de mais nada, esse meu livro que a gente está debatendo hoje é um livro sobre história do direito internacional, história das ideias, não história das instituições. E a história tem que servir para explicar algum movimento de hoje? Não, a rigor da história não precisa servir para absolutamente nada. Se você resolve estudar a história para tentar explicar alguma coisa, para tentar entender, sobretudo a história das ideias que dá essa tentação, tentar entender algo que acontece hoje, você está frustrando o estudo da história. A história é interessante por ela mesma e pode te ajudar a entender como é que você veio, como é que você chegou até onde você está. Mas o que acontece hoje tem alguns séculos de distância do que aconteceu no passado e mantém esses séculos de distância e respeite eles. Mas ela serve, no final das contas, ela serve para alguma coisa. Mais do que isso aqui, nós estamos falando sobre autores que estão com pé no justnaturalismo. Ainda que ele fale que o direito das gentes, os dois falem, Soares e Gross, que o direito das gentes é um direito positivo, eles não negam em nenhum momento que o direito positivo é informado pelo direito natural. Em nenhum momento. Talvez o primeiro autor de direito internacional que vai fazer essa cisão, que o direito positivo é uma coisa, o direito natural é outra, absolutamente diferente, e até colocando o direito natural quase como irrelevante, vai ser o Vatel, séculos depois. Mas esses autores não, esses autores o direito natural é muito importante ainda. E às vezes, para falar para um público brasileiro sobre justnaturalismo, há um certo preconceito, sabe? Nós achamos que isso aqui é uma ideia muito bonita que ficou no passado e morreu. Olha, lei é do engano. Existem justnaturalistas atuando hoje, muito vivos. Direito natural não morreu, nunca deixou de morrer, não é perdão, nunca deixou de estar vivo, sempre esteve informando. Na nossa cabeça é que o direito natural morreu e ninguém mais fala disso. Errado. Só para você imaginar, um dos manuais mais citados de direito natural, de lei natural, é o manual do Passarranda Antréves, que é de 1970, a lei natural. Bom, entre as matrizes justnaturalistas, a mais importante é a Escolágio, que é a de Tomás de Aquino. Um autor que às vezes a filosofia do direito aqui no Brasil estuda é o John Finnis, e morre por aí, geralmente eles esquecem. Mas, nossa, podemos falar de vários outros, né? Germaine Griset, podemos falar da Pamela Hall, Benedict Ashley, Ralph McInerney, Joseph Boyle, Patrick Lee e Robert George, só para citar alguns nomes. Todos eles vivos e escrevendo em 2016 sobre o tema. Direito natural continua informando e muito. Só que, por quê? Porque ele explica algumas coisas com mais propriedade que o direito positivo tem uma dificuldade muito grande de explicar. Você falou em Ius Cogens. O direito positivo dá uma certa explicação para o Ius Cogens, que às vezes é difícil de engolir. Mas eu diria outros, eu dou outros exemplos. Veja, por exemplo, a questão de sucessão de Estados. Um Estado morre, outro surge no seu lugar e já tem um direito natural prontinho para ele aceitar sem ele nunca ter dado a sua anuência a este direito natural anterior. Ué, como? Então existem certas normas em direito internacional que prescindem da doença do Estado. Certas obrigações que os Estados têm, comunitários, e a Corte Internacional de Justiça já relevou isso diversas vezes, soterrando de vez o princípio Lótus, certas obrigações que os Estados têm, apesar de não ter nenhuma norma internacional expressamente obrigando os Estados a acatarem tal conduta. A ideia de que tudo que não é expressamente proibido é permitido aos Estados em direito internacional, é o chamado princípio Lótus, é uma ideia que hoje em dia não se aplica. Imagine se você pode aplicar essa ideia no mundo na era nuclear. Não dá, pelo amor de Deus. Nós vamos condenar o mundo ao inverno nuclear. Então, assim, seus estudos acabam, em alguma medida, combinando direito internacional, justnaturalismo e liberalismo. É isso? Como é que pode essa combinação... Como é que funciona essa combinação? Vamos lá. Eu alterno as minhas pesquisas. Ora, um ano, eu fico em cima de história do direito internacional na pós-graduação, e no outro ano eu estou pesquisando algum tema mais de dogmática internacional. Hoje eu estou envolvido com a judição, com a ideia de ampliação da judição internacional. Que também, para não me cansar também, para ser bem sincero, às vezes a gente cansa de um tema. Na graduação eu sou bem dogmático, eu não falo nada, nenhuma linha de história ou teoria do direito internacional. Eu ensino direito internacional positivo para os meus alunos, e acho que isso é importante, eu acho que é um papel que eles têm a fazer, que a gente tem a fazer como professor. A gente não tem tanto tempo para desenvolver. Mas você falou sobre inclinações que eu tenho em mim mesmo. Eu sou um liberal, liberal clássico, da matriz justnaturalista, inclusive. Sou um justnaturalista e gosto de direito internacional. E como é que eu combino? Bom, esse livro, O Nascimento do Direito Internacional, foi a combinação. Eu consegui achar um autor que fosse ao mesmo tempo as três coisas também. Um proto-liberal, um internacionalista e um justnaturalista. Eu acho que tem tudo a ver. Caminhando para o fim da nossa entrevista, eu queria te perguntar se teve alguma questão que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito, ou que alguém tivesse feito para você? Ou algum conselho, os internacionalistas, enfim? Acho que talvez uma pergunta, um conselho a um jovem professor, né? Como ser professor de direito internacional, como ser professor de direito? Essa é uma boa questão, né? Acho que você nunca deve deixar de ser aluno. Você deve poder encarar o teu estudo com diversão, com prazer. Você tem que se envolver nele. Exatamente como os alunos, às vezes, se apaixonam pelo direito. De vez em quando, brigam no meio do curso. Tem a famosa depressão do meio do curso, curso de direito. Mas isso faz parte, né? O direito é mais do que uma profissão. Um mero ganha-pão. O direito é uma profissão de fé. O direito é uma atividade tão envolvente que você consome a tua vida. É muito comum juristas casarem entre si. É a coisa mais natural que tem. Eu acho que a pessoa não deve ser só jurista. Sinceramente, ela tem que se ocupar de outras coisas. Ela deve poder gostar de música. Ela deve poder gostar de arte. Mas ela também não deve dizer, não, agora cheguei em casa, não falo mais de direito. Não, o direito é apaixonante. E você deve se manter apaixonado. Você deve ir pra casa e ler, discutir, arrumar amigos que queiram discutir sobre o assunto, que queiram te ouvir, que queiram que você ensine, que você também aprenda o que eles têm a dizer, né? Isso é a essência do aluno. Bom, queria te agradecer muito, Paulo. Foi um prazer. Foi um prazer discutir com você. E queria convidar todo mundo a ler, a discutir, conhecer mais sobre a história do direito internacional, o nascimento e seus pais fundadores. E tem muito mais, enfim, no livro. Tem um pouquinho de São Tomás, um pouquinho de Gentili, um pouquinho de Vitória. Aqui a gente focou mais no Soares e no Grócio, mas não deixem também de ler e aprofundar as reflexões que a gente começou aqui. Tchau. 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 Tchau.